Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe e hoje a nossa receita tá pra lá de bom porque eu vou estar ensinando a fazer um pudim de geladeira gente, que fica bem cremoso, super fácil, que vale super a pena mas antes de vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal deixe aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações porque sempre estou postando novidade para vocês então vamos começar a nossa receitinha e para começar a nossa receita, aqui nós vamos fazer a calda então numa panela vamos colocar uma xílica de chá de açúcar na hora que começar a derreter, a gente começa a mexer bom pessoal, já começou a derreter o nosso açúcar agora nós vamos ficar mexendo aqui, gente, até derreter por completo, tá bom? e sem deixar queimar tá vendo pessoal, o açúcar derreteu completamente agora vamos acrescentar meia xílica de chá de água agora nós vamos deixar aqui, até derreter o nosso açúcar, né? o nosso caramelo formando a nossa calda e sempre dando a mexidinha, tá bom? bom gente, a nossa calda já está pronta o nosso caramelo derreteu por completo e formando essa calda maravilhosa a gente vai desligar o fogo e reservar e para começar a nossa receita, aqui na panela nós vamos colocar um envelope de gelatina incolor 5 colheres de sopa de água vamos dar uma mexidinha e vamos deixar aqui hidratando por um minutinho e já já voltamos a nossa gelatina já hidratou vamos ligar o fogo e vamos ficar mexendo aqui até dissolver completamente e sem deixar ferver, tá pessoal? acender o fogo é rapidinho para dissolver, tá? vamos desligar o fogo e dar continuidade à nossa receita e agora no litificador nós vamos bater duas caixinhas de leite condensado duas caixinhas de creme de leite essa receita aqui é grande, tá gente? mas se vocês quiserem fazer menos é só usar metade dos ingredientes uma xerca de chá de leite minha xerca de 240 ml e a nossa gelatina dissolvida vamos bater por dois minutinhos deixei bater bem agora vamos transferir para a forma aqui eu tenho essa forma de 20 cm já coloquei a cauda tá vendo, pessoal? agora passei nas laterais também ó, dessa forma aqui agora vamos colocar, né? a mistura que batemos no litificador vou colocar dessa forma aqui ó, delicadamente tá vendo, pessoal? devagar ó com o auxílio, né? da espátula e agora nós vamos levar na geladeira aproximadamente, pessoal de 3 a 4 horas porque tem que ficar bem firme a nossa sobremesa e depois eu volto para mostrar o resultado final bom, pessoal e aqui está pronto o nosso pudim agora a gente vai desenformar, né? pra vocês verem o resultado final vamos lá acertar, né? vamos ver olha só, pessoal que pudim maravilhoso agora nós vamos cortar um pedaço dessa delícia pra vocês verem o resultado final vamos lá e aí e aí e aí bom pessoal e esse aqui foi o resultado final desse pudim maravilhoso espero muito que vocês tenham gostado e não deixe de fazer na casa de vocês viu que é sucesso garantido não pessoal olha bem cremoso bem geladinho é tudo de bom bom pessoal e essa foi a nossa receitinha de hoje espero muito que vocês tenham gostado e não deixe de fazer na casa de vocês tá bom super beijos fique com deus e até a próxima tchau E aí